Quando olhamos os reis de Israel, temos lições importantes. Depois de Salomão, Israel como um todo foi dividido em dois reinos. Reino do Norte, chamado também Reino de Israel, e o Reino do Sul, com duas tribos apenas, chamado Reino de Judá. O Reino de Judá é que carregou a descendência de Davi. A capital estava em Jerusalém. O terceiro rei, depois de Salomão, chamou-se Asa, e ele andou nos caminhos de Deus. E para esse rei, Asa, foi dito pelo profeta de Deus. Você pode ler em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, Essa é a marca de Deus. E Asa andou nos caminhos de Deus. Mas uma particularidade da vida de Asa, é que no final, já com quase 40 anos de governo, ele ficou doente nos pés, uma doença gravíssima. E diz a Bíblia que ao invés de ele buscar Deus, ele buscou os médicos, confiou nos homens. E ele morreu por causa dessa doença. A Bíblia não está falando contra os médicos. Está apenas falando em relação à hierarquia do processo. Primeiro busca Deus. E Deus pode usar médicos para te abençoar. Mas, enfim, a Bíblia fala e entra nesse momento para nos ensinar que a nossa confiança deve estar em Deus. E quando vamos para o filho de Asa, Jeusafá, Nós encontramos esse Jeusafá da mesma forma, aprendendo como pai, vivendo diante do Senhor, viveu nos caminhos de Deus. A Bíblia fala, em 2 Crônicas 18, que ele teve riquezas em abundância. Mas duas batalhas, dois momentos de guerra, marcam a vida de Deus, Jeusafá, e servem de exemplo para mim, para você, em relação à questão de escolhas. O primeiro momento de Jeusafá, a primeira guerra, ele se vincula a um rei Acabe, um rei do Reino do Norte, Reino de Israel. Rapidamente, só para saber quem é Acabe. Acabe foi um rei terrível. Ele não andou nos caminhos de Deus, mesmo sendo rei de Israel. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Terrível. Ela era a filha de um rei sidônio, povo finício, e trouxe para Israel deuses, e particularmente uma deusa chamada Astarote. Essa própria Jezabel era a sacerdotisa de Astarote. Astarote para os hebreus, também conhecida como Afrodite para os gregos, e Vênus para os romanos, ou ainda Estar para os babilônios. É deusa da sensualidade. E essa Jezabel, esposa de Acabe, não queria nada com Deus. E influenciou Acabe para ficar longe de Deus. Esse Acabe foi terrível. Ele matou profetas. Jezabel, na realidade, está por trás do processo. Matou profetas e Deus. E foi desafiado por Elias, um grande profeta do Senhor. E vocês podem ler a história que envolve a vida do profeta Elias. No final, Elias acaba conquistando o coração de Acabe. Acabe se volta para Deus. E Acabe tem duas grandes batalhas contra o povo sírio. Nas duas batalhas, Elias está com ele e ele faz aquilo que Elias orienta da parte do Senhor. E Acabe está com Deus. Porém, num terceiro momento, o coração de Acabe de novo se perverte. E ele está longe de Deus. Quando ele agora está longe de Deus, é que Josafá, o rei lá do sul, do reino de Judá, se vincula a ele. E Josafá vem para Acabe achando que, já que Acabe tinha tido duas grandes vitórias, a terceira era praticamente certa. E os dois se ajuntam, Josafá, rei de Judá, com Acabe, rei de Israel. Os dois se ajuntam para guerrear contra a Síria. Terrível. Catastrófico. Você pode ler todo esse processo que nós estamos falando em Segundo Crônicas. Resultado? Acabe morre. Josafá tem que sair de fininho, sofre terrivelmente. Uma derrota escrachada. Ou seja, o primeiro momento de Josafá, junto com Acabe, confiando em homens, foi catastrófico. Um segundo momento de Josafá, nós temos quando ele se defronta com outros três reis. Reis que são reis de uma parte leste do rio Jordão. São os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas. Três reis se ajuntam para guerrear contra Judá, para guerrear contra Josafá. Mas nesse segundo momento, Josafá aprendeu a lição, ele passa a confiar em Deus. Ele ora. E a Bíblia nos fala sobre esse processo. Você pode ler comigo em Segundo Crônicas, capítulo 20. Diz a Bíblia no versículo 2. Vem contra ti, a palavra dizendo contra Josafá. Vem contra ti uma grande multidão da além do mar. Versículo 3. Olha o que que Josafá faz. Então Josafá temeu. Pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou o jejum em todo Judá. E todo Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Uau, que diferença. Na primeira fase, Josafá tinha confiado em homens. Se arrebentou. Na segunda agora, ele confia em Deus. E a resposta de Deus para Josafá vem através de um profeta chamado Jaziel. Esse profeta Jaziel, ele diz para Josafá algumas palavras marcantes da parte do Senhor. A primeira delas foi... Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Isso você tem em 2 Cronicas capítulo 20, versículo 15. Mas Deus acrescenta uma informação no versículo 17. Ele diz... Uau, que coisa tremenda. Eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de sempre poder estar ouvindo que Deus está conosco. E isso acontece somente com aqueles que buscam depender de Deus. Deus ele atua. Josafá ouviu essa palavra do profeta Jaziel e saiu correndo. E fez uma declaração para todo o povo dele, para todo o povo de Judá. Ele diz... Você pode ler isso agora em 2 Cronicas capítulo 20, versículo também 20. O seguinte... Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Uau, que coisa tremenda. Josafá está dando todo o encorajamento para o povo como um todo. Olha, vamos depender de Deus. E Deus vai atuar na nossa vida. E esse Josafá, ele agora coloca na frente do exército, mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão de soldados. Ele coloca na frente dos soldados, cantores. E esses cantores saem cantando. Você vai ler no versículo 21. Louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Sabe qual foi o resultado? Josafá sozinho vence três outros exércitos, sem fazer nada. Diz a Bíblia que Deus foi entre os seus adversários. Colocou inimizade entre eles. E eles, numa única noite, se autodestroem. Resultado? Eles morrem todos. Não sobra um. No dia seguinte, quando Josafá vai até o arraial, até o acampamento dos exércitos adversários, ele encontra todos mortos. E diz a Bíblia, no versículo 25, 2 Cronicas capítulo 20, verso 25, que Josafá e todo o Judá levou três dias só para acolher as riquezas, os objetos preciosos que foram deixados pelos seus adversários. Meu amigo, minha amiga, na vida nós sempre temos dois momentos, ou melhor, duas escolhas para cada momento. Ou confiamos nos homens, ou confiamos em Deus. Quando você confia em Deus, Deus vai estar com você. Ele não vai te abandonar. Pode ter a certeza. E com isso, tenha também a certeza da vitória. Porque um com Deus é a maioria.